Nos agraciou com esse passeio, nós fomos encastar o costão, abriu as portas, quis nos levar até lá para o C.A.I.S.P. Então, acho que é um reconhecimento pela sua vida. A sua vida hoje não puderam estar aqui hoje. Quero agradecer aos familiares que acompanharam a visita, os pais da via, as filhas do seu planeta, as crianças que foram, aqueles dois, Vítor e Henrique, que foram, que são guerreiros. O Lange, mesmo estando o ambiente, veio aqui dar o apoio, não está em condições de ver, mas veio aqui nos prestigiar. Então, acho que esses são os detalhes, que eu repito mesmo, porque a mídia fala muito mais do que eu. Falou cinco minutos. A mídia bombardeia os senhores. E os senhores vivem, e as senhoras, essa verdade aqui dentro. É isso que é o antídoto de tudo que está sendo colocado. Figurinha de uma pessoa que vai aparecer no momento da eleição, camarada que continua querendo fazer propaganda, enfim, coisas que contradizem tudo que a gente faz nesse país para o bem, ainda continua uma corrente muito grande tentando implementar isso. Então, vocês estão super de parabéns. Os menores estão levando isso para o resto da vida. Então, o exemplo de vocês, no dia da arquibancada, no dia 28, quando teve um encontro, uma frase que chamou muita atenção. O comandante do desfile, ele falou assim, todas as instituições e todos os militares não estão desfilando para o palanque. Todos estão desfilando para aqueles que estão nas arquibancadas. Todos estão desfilando para a nação brasileira. As escolas, os mais velhos, os mais novos. Então, tenham organização, tenham disciplina e desfilem com muito orgulho. Porque os senhores todos, no caso as instituições, estão ali dando um exemplo de civismo para o nosso país. O país está vivendo o exemplo da porcaria, do lixo cultural. Nós ali vamos estar dando o exemplo de civismo. Então, eu achei essa frase extremamente significativa e forte. Os senhores não estão desfilando para o palanque. Os senhores não estão desfilando para os comandantes. Os senhores estão desfilando para o povo italien, carente de ver o que a gente está fazendo aqui. Então, muito obrigado. E eu queria aqui sugerir uma salva de palmas para todos que estão aqui hoje. Por favor. Tudo bem aí, meninas? Pode me ficar à vontade.